I am entertainment Bucam Tem fofoqueiras, tem boazudas Tem magras Tem aquele que bebe Cai de madrugada na estrada Tem também um homem Trambequeiro, tem bonitão Que não bebe e não fuma Mais um grande rabo de sangue E quando chega O fim de semana Reunidos Vamos todos festejar Segura segura No meu bairro, ué, tem uma buda, ué, tem gambara, ué, muita soda, ué, tem mulata, ué, tem pavinha, ué, tem pretinha, ué, muita vida Tem aquele que fala barato, que deixa todo mundo agargalhadas e anima a banda Batemos copo e levantamos pro areia, quando festejamos, no quilombo Leva, leva, é, da noixita, no rei do gato No quilombo, leva, leva, ué, la noixita, no rei do gato No meu bairro, ué, tem uma buda, ué, tem gambara, ué, muita soda, ué, tem mulata, ué, tem pavinha, ué, Ué, tem pretinha, ué, muita vida Toda hora é festa, a nossa maneira Se não pagam, pagam, eu, é do nosso bolso Toda hora é festa, a nossa maneira Se não pagam, pagam, eu, é do nosso bolso No Santagua No Mania, ué, no Torronle La Nucasa Na Rua, França No Samuwewe Primero, dima, ué, pala, mi mamá Santa Rivera Sinacura Mourrope, piloto Gogoni Sanfene Na mouye, mamá, mamá Ué, oh, no Chua, abondenda 3 de Fevereiro 25 de Setembro Floresta, mamá Ué, 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 ué Ay, toma Ay, ué, toma Toma, ketido, toma Ah, na, 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 toma Toma, eh, ué, stopa Está pra te, está pra ser Está pra te, está pra ser Está pra te, está pra ser Faka 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 Obrigado.